Livro Benção de Paz Chico Xavier e Emmanuel Capítulo 60 Paciência e Construção Disse Paulo A caridade é paciente 1ª Epístola aos Coríntios capítulo 13 versículo 4 Indiscutivelmente não consegues corrigir, como talvez desejes, os desacertos da humanidade, mas é possível ajustar o próprio coração à lei do amor, a fim de que a redenção do mundo encontre em ti mesmo o ponto necessário de expansão. Não julgues, porém, que pressa ou violência sejam climas adequados de ação para a vitória do bem. Amarás e servirás. Entretanto, não só isso, ampararás também. Compreensão pede abadurecimento de raciocínio nos refolhos da alma. Que dizer do lavrador que propiciasse leito e adubo à semente sob a condição de ser correspondido com fruto em apenas algumas horas? Do professor que instruísse o apoio da escola, exigindo por isso que o aluno efetue a conquista de todos os louros culturais numa semana? Auxilia aqueles a quem amas, no entanto, não lhe solicites espetáculos de entendimento e gratidão que ainda não sejam capazes de oferecer. O que seria de nós se fôssemos constrangidos a pagar de improviso as contas do amor que temos recebido e com que temos sido sustentados na longa fieira de nossas reencarnações através dos séculos? Pensa nisso e semeia o bem quanto possas, porque a caridade é paciente e na caridade infatigável se edifica, em favor de nós todos, a paciência de Deus.